O que é o sentido literário? Como por exemplo, ich gehe nach Hause, eu vou para casa. Ou, der Vogel fliegt ganz hoch, o pássaro voa muito alto. Ou também, ich kann gut fahren, eu dirijo bem. Ou seja, nós temos um primeiro momento onde esses verbos podem ser entendidos literalmente. Porém, há casos onde os três verbos não podem ser entendidos dessa forma. Como ir, voar e dirigir, onde eles têm que ser entendidos apenas como o verbo ir, com a distinção de modo. Vamos pensar. Eu estou aqui e falo para vocês. Como que vocês vão traduzir? Eu vou dirigir para o parque? Não. Aqui seria, eu vou para o parque com a distinção de modo. Bom, isso também vai depender do seu referencial. Vamos supor que eu chego e falo, Será que a pessoa vai a pé? Não, talvez aqui seja uma ideia mais generalizada da realização de uma viagem. Mas vamos supor que eu chego e falo assim, Nossa, aí a pessoa pode exclamar, Você vai de carro? É algo que vai ser realizado com um carro. Ou eu chego e falo, Todo mundo sabe através desses dois verbos que a pessoa vai para a Patagônia, Uma forma sendo realizada de um meio motorizado, Ou ônibus, ou jipe, ou de qualquer forma assim, de carro, E a outra de avião. Vamos supor, Um alemão que está na Alemanha, ele pega e fala, Ou eu chego e falo, Todo mundo sabe como ele vai realizar essa ação. Mas não traduzam como, Eu vou viajar, Eu vou guiar para a Espanha, Ou eu vou voar para a Espanha. Não. O verbo é o verbo ir. Eu vou e eu vou. Mas eu sei como isso vai ser realizado. Se eu estiver no Brasil e quiser ir para a Alemanha, Seria Exatamente. Porque vamos pensar assim, Dá para você ir a pé para a Alemanha daqui do Brasil? Não. Dá para você ir de carro para o Brasil e falar, por exemplo, Ich fahre nach Deutschland? Não. Então a única opção que restou para, Eu vou para a Alemanha, Ich fliege nach Deutschland. Então prestem atenção de não tentarem traduzir esses três verbos em muitas situações como ir, dirigir e voar. Em muitas situações elas não cabem, elas vão ser traduzidas como apenas ir, com a distinção do modo. Ok? Fica a dica para vocês. Até a próxima vista. Tchau. 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 Tchau.